A diretoria da escola vai mudar O presidente da nossa escola de samba Tem trabalhado pra ver a turma sambar Faz como sempre a meia dúzia de patroquê Atrapalhando não deixa o homem trabalhar Não adianta oposição Estamos com o presidente E ele está com a razão Pode haver eleição lá no banco Que o novo presidente continua Pode haver eleição lá no banco Que o novo presidente continua A diretoria da escola vai mudar Porque não quer gostar Vai levar na rua Pode haver eleição lá no banco Que o novo presidente continua O presidente da nossa escola de samba Tem trabalhado pra ver a turma sambar Faz como sempre a meia dúzia de patroquê Atrapalhando não deixa o homem trabalhar Não adianta oposição Estamos com o presidente E ele está com a razão Pode haver eleição lá no banco Que o novo presidente continua Pode haver eleição lá no banco Pode haver eleição lá no banco Que o novo presidente continua Pode haver eleição lá no banco Que o novo presidente dobre eleição Pode haver eleição lá no banco